Quem aí tá ansioso pra ver o que que tem depois daquele portal ali? Eu, porque eu tô muito ansioso, velho. Eu tô, tipo, muito ansioso. Eu vou poder entrar aqui no Time World, cara. Nossa, eu quero muito ver o que que tem aqui, rapaziada. Nesse portal do tempo aqui, não sei muito bem, rapaziada. Mas parece que vai liberar um novo mundo pra gente. Porque esse mundo aqui, a gente já zerou todos os mundos. Tipo, todos, todos mesmo. E agora vai. Ih, que... Mentira. 500 OC de gemas, velho. Tem como eu conseguir isso daqui? Alguém me explica. Tem como eu conseguir isso daqui? Eu vou passar por 200 Robux. Eu vou liberar por 200 Robux, rapaziada. Vai ter que ser o jeito. Pronto, liberei. Eu tive que liberar esse portal. Tá, e agora toma. Opa! Oh, olha só que da hora. Eita, moleque! Chegamos aqui na nova ilha. Beleza, obrigado por jogar. Novos upgrades, beleza. Ahn, jump, novos mundos, tá bom. Acesso ao Banking, Time World. Novas ilhas, eggs e pet. Tem dois portais novos, mano. Caraca, chegamos. Caraca, rapaziada. Chegamos, mano. Chegamos, chegamos, chegamos. Tá, deixa eu ver os pets que eu tô usando aqui. Ahn, interessante. Aqueles dali eu não tô usando. Deixa eu fazer uma coisa com eles aqui, então. 12 horas. Converti. Vamos fazer mais aqui? Tô com esse daqui de 110. Uma hora. Convertido também. Beleza, o que que tem aqui de novo? Ah, tem as paradas de reboot, né? Que eu preciso muito comprar. Tá, cara. Eu preciso muito comprar 25 SP. Eu não tenho ainda. Só que o multiplicador desse mundo é extraordinário, velho. 100! Mano! 100! Multiplica vezes 100 mil, velho. Caraca! Boa! Isso daqui já vai ajudar a gente bastante. Nice! Então, esses eggs aqui devem ser os melhores. E pra gente passar, a gente precisa comprar isso daqui ou conseguir quanto? 750Q. Nossa! Tá caro, viu? E aqui? 375Q. Nossa! Tá caro também, velho. Ô, louco! Tudo nesse mundo aqui é caro? Porque tá impossível isso daqui. Nice! Deixa eu ver esse pet. Esse pet custa 40Q, mano. Um pet? Um pet! 40Q. Esse pet é feito de quê? De diamante? O pet é feito de diamante, né? É possível, não. É impossível, né, rapaziada? O pet é feito de diamante. Tá, deixa eu ativar o autoclique aqui, ó. Beleza, com o autoclique a gente vai muito mais rápido. Bom, e eu não sei o que eu faço. Eu posso ativar um 2XClique aqui também, como boost, né, velho? Aqui, ó. 2XClique. Vamos comprar esse 2XClique aqui, esse boostzinho, que já ajuda demais, mano. Tipo, muito mesmo. Olha isso daqui. Olha o tanto que eu tô ganhando. Olha o tanto. Conseguimos 40Q. Só que eu quero ir pro próximo mundo. Eu não sei se realmente compensa pegar um pet, porque eu não sei se o pet vai vir bom ou ruim, entendeu? Ou a gente pode trocar aqui, ó, por isso. Toma, foi. Beleza, tô com 17 SP. Qual é o meu plano? É vir aqui, ó. Não, não é isso. É aqui, rapaziada. O meu plano é usar esse daqui, ó. Na real, esse daqui só aumenta o botão, né, cara? Não sei se eu preciso tá upando isso daqui. Eu acho que não precisa tá upando esse daqui, não, rapaziada. Acho que o importante é pegar os pets. Tá, então se eu pegar esse 20 SP aqui, esse pet, já tá bom. Porque os outros tá muito caro, velho. Tá muito, muito caro. Será que a gente consegue? Beleza, a gente consegue. Eu quero ver quanto que é esse pet. Vamos somar um pouquinho aqui? Toma, liberou o pet. O pet dá quanto de dano? Ah, um? Um só, velho? Sério? 1.43 QA? É, tô meio decepcionado com esse pet aqui, tá? 1.43 QA, velho. É muito pouco, muito, muito pouco. O negócio é que eu preciso transformar alguns pets meu em arco-íris, né, cara? Assim eu tô, tipo, muito fraco mesmo. E no caso, pra fazer os pets, eu tinha que vir aqui, ó. E transformar em arco-íris. Tá, esse daqui vai há pouco tempo. Só que, é, eu acho que ele não vai ser tão forte assim. Por isso que eu não vou gastar o Robux. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou juntar aqui pra gente comprar os pulos e passar pra próxima ilha. Vamos, pelo menos, tentar aí chegar na última ilha. Que aí depois é só a gente farmar. E o boost de lá vai ser muito melhor. Então, tem como a gente farmar muito lá e voltar e girar aqui, entendeu? Esse é meu plano. Pronto, eu já acho que já dá pra gente conseguir. Beleza? Foi. Mentira que tem mais pulo, velho. Mano, 3.07 SD. Ah, só tem um mundo só pra gente chegar também. É por isso. Pô, mas esse pulo tá caro. Com dois pulos eu consigo chegar? Provavelmente? Talvez. Provavelmente, talvez, entendeu? Ó, deixa eu ver. Mano, dá pra chegar? Dá, tá ligado? Não é impossível chegar até ali. Só que depois disso, eu não sei se eu vou conseguir, ó. Um, dois. Um, dois. Um. Ah, não... Ah, mano, mentira que eu brinquei. Brinquei também não, né? Só que não teve como. Só bora. Um, dois... Ah, mentira. Onde é que o bicho apareceu? Oxi, tem uma nuvem bem aqui. Eu não tinha visto isso daqui, velho. Agora vai. Agora vai. Vai, vai. Não tem como. Precisa dos 3 pulos, mano. Como o mundo, pra gente liberar, é 750Q, 750. E pra comprar o próximo pulo, custa 3.07SD. Não faz sentido, mano. Não faz sentido uma coisa dessa. É impossível. Será que a gente buga aqui? Ó, eu tentando... Eu me buguei. Eu tinha razão. Isso daqui pode bugar uma pessoa. Olha isso daqui. Caraca, tem como bugar uma pessoa mesmo, ó. Ó, ó. Caraca, mano. Ó o pai bugador do jogo, ó. Toma. Pronto. Agora, sinceramente, eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou farmar logo pra chegar no último mundo. Pronto. Eu dei uma farmadinha, né, rapaziada? Aquela farmada, assim, de leve. E agora eu consigo liberar o próximo mundo. Toma. Liberei. O pai tá rico. Ó, e falta duas missões pra me completar aqui. Ahn... Abrei 3 Tiki Egg. E desbloquear... Unlock Witch, não sei o que, não sei o que. Thunder Kit. Nem sei o que é isso. Tá, chegamos. Chegamos, rapaziada. Chegamos, moleque. Vamos ver como é que é esse mundo? Ahn... 205... Ué. Ué, tem outro Egg. Ah, é o Egg do evento. Mas por que tá no último mundo? Vai entender. Eu acho que eles são realmente muito fortes. Ahn... Tá, deixa eu ver quanto custa aqui. 500 Q. Ah, esses personagem aqui são muito mais. 500 Q. 500 Q. Não é possível. Mano, você tem noção o que é 500 Q, cara? 500 Q, um giro. Tá, o que é isso daqui? Ah, são os patch, né? Tá, eu precisava desbloquear alguns patch daqui. Opa. Mano, eu quero... Nossa, 999 Robux, velho. Eu queria muito pegar isso daqui. Mas eu não vou nem ferrando pegar aquilo dali. 999 Robux, cara. Que isso? Quero me assaltar aqui, hein? Tá, esse daqui parece ser muito dinossauro, velho. Ovo dinossauro. Eu quero muito abrir. Eu vou abrir um. Ai, já pegamos um Shiny. E pegamos com 27% pô. Vamos ver se ele é forte? 135 trilhões. Ele é forte. Ele é Shiny. Os patch daqui são realmente muito fortes, cara. Eu tô ansioso pra isso. Eu tô muito ansioso. Tá, vamos juntar mais uns 500 pra gente conseguir rodar ali. Bom, parece que a gente forma uns 3 Q a cada segundo. Então, tipo, não tá ruim, tá ligado? Só que também não tá bom. Bom, a gente já consegue outro aqui. Nice. E vamos vir aqui, ó. Mano, eu queria saber. Esse Egg aqui deve ser muito forte, velho. 2 mil Robux, velho. Tá, vamos ver. Cara, eu queria muito comprar. Mano, esse Egg aqui deve ser o mais forte do jogo. Ele deve, com certeza, ser o mais forte do jogo. E eu vou comprar. E eu vou comprar. Ó, vou comprar mais um desse aqui. 15 minutos, 2x click. E vou comprar um Egg só, velho. Eu quero muito ver a força desse NPC. Eu quero muito, rapaziada. Me desculpem. Me desculpem. Eu sou peito ruim. Me desculpem. Mas eu preciso comprar. Mano, esse Egg aqui, ele é muito caro, rapaziada. Caraca. Foi. Vai ser, rapaziada. Vai ser ele. Eu quero ele. Eu preciso dele. 2 mil Robux tirar da minha conta. Toma. Pra pegar esse Egg. Peguei um Egg de 2 mil Robux. 7K. E ele viu o Golden. Mentira. Não, não, não. Não, rapaziada. Ele viu... Mano, deixa eu colocar um cadeado nesse personagem aqui. Pelo amor de Deus, cara. Não, rapaziada. Não. Ah, eu poderia fazer naquele mundo. Corre. Volta naquele mundo ali. Calmou, rapaziada. Não é possível. Não, 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 não. Fala que eu tô brincando. Não, 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 não. Fala que eu tô brincando. Fala que eu tô brincando. Fala que eu tô brincando. Tem como converter esse personagem? Custa 700 Robux. Mano, por 2 dias. Eu vou deixar muito ele ir por 2 dias. Ou gasto 700. Eu vou gastar. Eu vou gastar. Eu quero ver a força desse personagem. Eu quero ver. E ele é tier 6. Foi. Foi, rapaziada. Pegamos ele. Ele tava com 7 Ki. E agora ele ficou arco-íris. Mano. Cara, eu tô querendo muito ver a força dele. Muito ver a força dele. Pet. 9 Ki, mano. E ele não tá no level máximo. E ele viu 9 Ki. Eu vou equipar os melhores. Mano. 9 Ki, cara. Olha isso daqui. Olha como é que eu tô ganhando. Olha como é que eu tô ganhando. Meu clique é 6 Ki. 6 Ki. Por clique eu consigo farmar 187 Ki, velho. Mano. Esse pet, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Muito, muito forte. Caraca. Deixa eu trocar isso daqui, ó. Toma. 98 SP. Agora foi pra 27. Olha isso daqui. Olha o monte que eu tô farmando. Olha o monte que eu tô farmando. Mano. Eu tô monstruoso somente com esse pet. Compensou muito eu pegar esse pet. Olha isso daqui, mano. Olha isso, rapaziada. E eu vou fazer isso daqui, ó. Toma. Mano. Meu dano foi pra 62 Ki. Eu vou muito dar vários rebuilds. Só que antes. Eu preciso de quanto? 200 SP. 200 SP. Eu consigo pegar nada. Mano, eu quero muito pegar isso daqui de 1.5 N, ó. Quero muito pegar ele. Muito, muito. Bom, eu vou juntando. Um pouquinho, pouquinho, eu vou juntando aqui os cliques. Eu tô com 63 Ki. Logo, logo a gente consegue. Certeza. Vamos trocar esses 45 aqui, ó. Vamos juntar 50, na real. Vamos juntar 50 e a gente troca, ó. Toma. Foi pra 536 SP. E o nosso clique é 128 Ki, cara. 128 Ki. Mano, esse pet aqui transforma a gente muito forte. Muito, muito forte. Acho que é o melhor pet do jogo. Não é possível. E eu acho que ele tá aumentando. Ah, 10 Ki. Ele não tá level máximo. Tem como transformar ele em level máximo? Calma aí que eu sou o rei do Petwin. Calma aí. Calma aí. Eu quero colocar ele em level máximo. Se eu não me engano, não tem como nisso daqui, ó. Aqui, ó. 129 Robux. 129. Toma. Toma. Foi. Use nesse daqui. Use Potion. Beleza. Mano. Mano. Pet 14. 14 Ki. 14 Ki. Ele foi pro level máximo. 14 Ki, mano. E eu achando que o outro meu personagem, ele era forte. Mas esse de 14 Ki, é tipo... Nossa, eu tô com... Como assim? Oxi. Como assim eu tô com SD? Oxi. Como assim eu tô com SD? Como assim eu tô com SD? Que? Como? Então eu consigo comprar esse pulo. Consigo. Então eu consigo fazer esse daqui. Eu vou trocar tudo. Foi. Toma. Mano, minha força é tão grande que eu não consigo dar rebeard. Olha isso aqui. Eu não tenho clique. Como eu não tenho clique, véi? Vai, véi. Vai. Mano, o jogo não permite. Permite, jogo. Permite, velho. Como eu não tenho clique, jogo? Mano, a minha força é tão grande que não funciona, véi. Não funciona. Ah, não é possível que eu vou perder esses cliques, não. Bora, jogo. Bora, jogo. Rapaziada, o jogo não quer ir. Olha isso. Calma, eu vou parar de clicar. Pro jogo calcular aqui um pouco. Calma, jogo. Calma. Ó. Calcula aí, jogo. Como eu não tenho... Aí, bom. Um... Caraca. Um OC, mano. Agora sim a gente ativa aqui, ó. Um OC. Caraca, um OC é muita coisa. Se não me engano tem um pet que custa isso, né? Não. 10 OC. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um Zeg aqui, rapaziada. Eu vou abrir um Zeg aqui. E a gente vai ver como é que tá a força desses personagens. Agora que eu posso abrir vários. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos cancelar isso daqui. Vamos deixar isso daqui também. Agora, vamos. Se esquece, se esquece. Opa! Olha só o que a gente pegou ali, hein? Vamos parar aqui um pouquinho. Que eu quero ver os personagens que a gente pegou. A gente pegou acho que até de 0.16%, cara. Mano, eu tô com 1.62 ST, velho. Nunca tive um ST na vida. Beleza, já troquei. Bom, rapaziada. Vamos ver o negócio aqui. Em pets. E é quanto? 146 QA. Esse daqui... Mano, esse daqui é forte, viu? Só que ele não tá shiny. Só que ele dá... Quanto aqui? 354 QA. Vou dar uma equipe best aqui. Nossa, agora sim que vai mais rápido, hein? Agora sim com esses personagens... Nossa, esse personagem aqui... Se eu fazer um personagem muito bolado com ele... Deixa eu ver. Eu consigo... Olha! Esses personagens eu posso transformar tudo em... Em golden ali também. Esse daqui é interessante, viu? 4 dele eu consigo fazer o Outcraft aqui. Só que esse daqui deve ser mais forte. Mano, tem algumas coisas que eu posso melhorar, rapaziada. Do meu time. Que agora que eu tô percebendo tem como a gente melhorar e fazer um time muito bolado, velho. Tipo, muito, muito bolado. E eu acho que eu só quero formar mais um pouquinho aqui. Pelo simples fato de eu querer comprar um pet. Que é o 10OC. Quero muito. É, só que por enquanto eu acho que a gente não vai conseguir não. Mas é o seguinte. Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau.